Madrugada que até dorme, sacrifício dentro do estúdio Eu um dia não tô sub, fazer rap em nosso refúgio Muita flan, que até chega lá, nunca ouve o cozer com essa flor Co duvida, co subestima, ya, co sem noze Bate duro sem hesita, desde que começo até hoje em que brinca Cabeça em casado que até imagina, mande sentido um que até facilita Dirota-se ontem pão forte, horas quem ganha só com o flame é sorte Só que de rima não caba com o lote, baga aquele pio se nunca o pica lote Tempo vinho, mais médio, mais bom, sem que é vivê-lo em que até põe noção Sem mentira, com transparência, a meio de tempo outro geração Que se concha sempre reconheça minha potência alta um que até arrefez 5 estrelas, riba, minha patente, fala só para trás com batido em frente Capacidade, insuficiente, minha caminho para a riba, a xandine Se o odio é um pedido, um desejo, muito eça-te o mandes da l'acadine Nosso trabalho é só com os gênios, não sabe bem domina o mundo Só que anota o nosso talento, infelizmente boiçudo Esquista e renova, se man atualiza, entra do nada em cabeça e capiza Digata passa, se manca a tom visa, flow natural no cabeça e capiza Que ele é museu cheio de relíquia, o barato em cima a Mona Lisa Anos da luta em criar muda de vida, abre um conto a palavra sua visa Madrugada que até durme, sacrifício dentro do estúdio Eu um dia não tô subi, fazer rap e não se eu fujo Monte o flam que até chega lá, nunca ouve o coisa que esta flam Co duvida, com subestima Cos'em nos é legends 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 Com calma tudo é progresso, coleção de rima é biro extenso Prefeição sem nenhum defeito, nós é George Floyd, fogo e preconceito Três minutos que até chegam fala, pã desperta povo, pã sistema cala Minha voz é que esse que é oprimido, não nunca tá cala Pirepi na mapa, entra campo e se ampli pra ganhar Nunca se sabe perder, nem nunca te empata Em grego é pouco que se amplita a falta, desce puto onde a mostra a gala Respeto pra quem que tá respeitando, se boi em afã, jambi rebufando Nosso ruim é que tá intimidando, muita luta conta que esse que riba é chão Põe no fichário só tá ponta norte, não tá boi com fé Nunca me se solta, não tá finca pé A nós é mais forte, não tá boi sem esse que é seu suporte Vocês jovens que ficharam porta sem nenhum apoio, mas sem meio que importa Este é o projeto, tudo diante a foca, alegria que tá ponta a chora Quer ser melhor intelectualmente, derruba barreiras que fisicamente Muito rico pobre espiritualmente, vou quer ser rico então acompanha-me Quer ser melhor intelectualmente, derruba barreiras que fisicamente Muito rico pobre espiritualmente, vou quer ser rico então acompanha-me Os Unidos e Legends Os Unidos e Legends Os Unidos e Legends Os Not imagination LEGENDS!